E tudo bem? Hoje fiz esse bolo cremosão, fiz com banana e ainda usei o pão velho, minha gente. Bora ver essa delícia! Iniciamos aqui na calda com apenas uma colher de sopa de manteiga ou margarina, o fogo já ligado aí no baixo e vou misturar bem até começar a derreter. Essa calda é bem fácil e fica muito deliciosa. Agora aqui é só 3 colheres de sopa de açúcar e nós vamos misturar bem até esse açúcar derreter todinho e não ficar gruminhos. Pronto, esse aqui já é o ponto. Agora eu vou só dar uma leve espalhada e o fogo já desligado, tá, minha gente? E agora a gente vai preparar aqui com um pedaço de banana. Eu gosto de colocar essas tirinhas, pra mim dá sempre a impressão de que tem uma cremosidade a mais. Venho acrescentando rodelas de banana mais ou menos na espessura de um dedo, a grossura mais ou menos essa. E coloquei ali canela, se você quiser, tá? Essa parte é toda opcional. Aqui o pão seco, minha gente, tem bem velho, acho que tem uns 4 dias na minha geladeira. Coloquei até pra encher esse meu liquidificador, que ele é de 1,5 litro. Se o seu for maior, você deixe na medida de 1,5 litro também. Um copo de leite, esse meu copo é de 200 ml. Um ovo e mais um copo de água. Pode ser o leite, mas eu dei preferência a água. Colocar abaixo do limite do copo açúcar e uma colher de sopa de manteiga, pode ser margarina. Vou bater muito bem e sem deixar na dica nas laterais. Retira tudo e aproveita tudo. Vou colocar uma tampinha dessa de fermento, que é uma colher de sopa. Bati novamente até misturar tudo e já vim adicionando aqui na forno. Tudo muito simples e muito fácil. O meu forninho já estava pré-aquecido a 180 graus. Ficou 40 minutos mais ou menos, minha gente, isso depende de forno pra forno. Mas o ponto era esse aí, já douradinho. Quando eu coloquei a faca, ela saiu levemente úmida. E esse é o desenforme. Muito fácil, sem neura pra desenformar. Olha só como fica limpinha quase a forma. E esse é o resultado de um bolo que eu gosto de fazer quando eu tenho pão velho e faço assim com as bananas. Vamos ver a cremosidade que ficou essa delícia de bolo, minha gente. E claro, esse pedaço já dedica a você que chegou até aqui, já deu um velho e bom like e compartilhou com aqueles que você ama e que até talvez faça pra você em um dia de visita. E só não esquece, minha gente, de comentar o que é que você achou dessa coiseirinha de hoje. E até a próxima.